Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vieta, vieta, por favor. Olá, galera. Está no ar mais um podcast do blog Somos Nintendo. Sejam bem-vindos. Eu sou o Vívio. Muito prazer. Deixa eu apresentar a galera que vai participar do nosso podcast aqui. Comigo, logo ao lado, o mais velho do grupo, o Fernando. Alô, Marilene, é o puro doutrinador. É um miserável mesmo, né, cara? E aí, Lex? E aí, galera? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E o Rockman, está na escuta? E aí, pessoal, beleza? Lembrem que campeões não usam droga. Caraca. Boa. E o Caipira, né? Alô, meus fios, como é que está? Tudo jóia, pessoal? Welcome. Com a voz pitimbada aí, né, não? Está meio roco. Não, cara, essa voz roca aqui é que, na verdade, eu sou um cantor profissional, apesar de ser do interior. Então, esse é o grande motivo. Vocês não sabem, vocês não estão vendo. Eu sou tão caipira que eu já estou até com um chapelão de baia e um paierão na boca aqui fumando. Eita, pô. Está todo mundo preparado, então. Nosso podcast hoje, galera, tema Histórias de Locadora. Quem nunca participou aí de uma briga ou de uma discussão numa locadora ou não tem uma história engraçada para contar sobre o tema, vamos começar diretamente aqui, sem mais delongas, na verdade. Vamos convidar o nosso querido amigo Fernando. Fernando, você tem alguma história aí bacana para dividir com a gente, cara? Uma história do tempo de locadoras ou do tempo do fliperama ou da época do Atari, que o Fernando é das antigas. Cara, então, tinha umas histórias aí do tempo do fliperama lá em Bedrock, né? Não tinha muito fliperama por lá. Tinha um só e, porra, a ficha pesava uns 10 quilos. Era de pedra pura, assim, que era me arrumar uma hérnia que até hoje está me fodendo com a coluna ali. Mas é a parte, né, cara? O que o cara não faz para poder jogar um pouquinho? É, naquela época era mais complicado. Não, eu acho que história de locadora, de fliperama, todo mundo tem uma ou outra, assim, nem que seja das menores. Mas eu ia muito, principalmente locadora. Fliperama, os pais não gostavam muito, assim, né? Achavam que não era lugar para um guri da minha idade quando eu era pequeno. Criança pequena lá em Barbacena. Eu era pequeno lá em 1920. Puta, aqui me pare. Faz tempo. Eu acabava frequentando mais as locadoras de jogos, assim. Tinha lá no Super Nintendo, ia lá, pegava umas duas, três fitas para o final de semana. Me acabava naquilo ali, aí já era meio sócio da casa, né? Chegava, sentava, pegava controle. Era bem folgadão, assim. E chegava a ser até meio filha da puta, que uma vez teve uma locadora que tinha acabado de chegar ao Super Empire Strikes Back. Que é o episódio 5 do Star Wars, né? Para o Super Nintendo. Opa. O segundo jogo da franquia. Um baita de um jogaço, né? Aquela série, Super Star Wars ali, pô, era sensacional. Era foda. E tinha uma fase do pântano que ninguém conseguia passar. Você, porra, mas não, tem que ter um jeito nisso. E a mulher falou, ó, quem conseguir passar fica uma hora jogando aqui. Eu dou uma hora. O cara pode escolher o que ele quiser jogar. Jogar. Ah, tá. Eu era menor de idade na época, eu não podia ser escolhido. Aí, porra, eu pensei, não, vou pegar esse jogo, vou descobrir alguma coisa dele, né? Eu descobri que tinha uma manha, cara, para tu começar com invencibilidade. Sabre de luz, todos os poderes da força e coisa arada. E, porra, aí não tinha como tu não passar da fase, né? Aí eu, bem filho da puta, cheguei lá, fiz a manha e passei. Fiquei lá uma hora alugando a velhinha da locadora, pedindo para trocar jogo e coisa arada, assim. Porra, cara. Aí depois eu descobri que, na verdade, eu nem precisava fazer aquilo. No começo da fase, se tu atirasse para cima, aparecia lá. Eu não lembro agora se era um sabre de luz ou um poder da força que te dava invencibilidade, alguma coisa assim. Temporário, né? Mas era parte do jogo, não era com parte de manha, assim. Então, uma das histórias, assim, que eu me lembro que me marcou bastante é como eu fui filho da puta com aquela velhinha que me tratava tão bem naquela locadora aquela vez. Pô, aí eu vou dizer, né? Algo não mudou, né, cara? Oito e nua sendo um grandissíssimo. Mas eu... Mas não com velha, né, Fernando, agora? É só com os novinhos agora. Cara, mas diz aí, como é que tu conseguiu essa dica aí? Porque, na época, não era chegar lá e digitar no Google o nome do jogo para saber uma dica. Como é que tu descobriu isso aí, cara? Então, cara, eu tenho absoluta certeza que eu não lembro como é que eu consegui essa dica. É Nintendo Powerline, cara. Ligava para a Nintendo lá, o cara te falava o truque do jogo. Eu acho que coincidiu. E aí, porra, o engraçado é isso. Se eu não me engano, saiu uma edição videogame, Super Game Power, alguma revista dessa, ou a Song Games, que saiu com essa dica. Porra, que da hora. Então, foi bem naquele período, assim. Sempre tinha a sessão de dicas, né? Tinha lá umas manhas de Fatality do Mortal Kombat, passava uns detonados de Battletoads. Sempre tinha aquele setor da dica mesmo, da manha, né? E se eu não me engano, em uma dessas fases aparecia essa... Nenhuma dessas revistas aparecia essa manha que eu usei na fase para poder passar ali. Eu acho que foi através de revista mesmo. Porque tinha até um serviço da Nintendo, não era o Powerline que tu ligava. Se cadastrava no site deles. No site? É, eles tinham um serviço lá. Eu não lembro se era bem nessa época. Tinha que ter um e-mail na época. E, porra, quem tinha um e-mail era a Magnata, né, cara? Era mais coisa de empresa mesmo. Aí eu acho que meu irmão uma vez fez um cadastro lá pra mim. Aí eu consegui uns acessos a umas dicas lá no site da Nintendo. Mas eu acho que isso já foi depois desse jogo. Já foi mais pra meados de 96, 95, por aí. Ah, tá explicado, tá explicado. O pessoal que não viveu essa época era precário, realmente, pra tu ter alguma informação sobre o jogo. Ali cresceram e se desenvolveram vários mitos que até hoje se espalham pela internet. Porque a gente tinha poucas opções, poucas informações. Então, tudo que falasse ali na locadora, aquele local sagrado que era uma locadora, tudo que fosse dito ali ou se tornava um boato muito forte ao ponto de ser verdade ou era zoado o resto da vida, né? Mas aconteceu alguns jogos. Alguns jogos receberam alguns boatos que perduram até hoje. A internet aí tá pra provar isso. Um dos boatos que eu lembro é na época que eu ia ainda num shopping que tem aqui na nossa cidade. O shopping Cidade das Flores. Ele tinha uma sessão de fliperama lá e ele tinha o Street Fighter 2. E eu me lembro ainda nos primórdios de internet que tinha um cara que ficava lá vendendo as fichas, ele cuidava do caixa e ele jurava por tudo que é mais sagrado que tinha como destravar o mestre do Hill e do Ken no Street Fighter 2, o Shen Long, por causa daquele erro de tradução. E eu falava, não, não tem como, eu sempre joguei Street Fighter, não, não tem como, impossível, impossível. E daí um dia eu tava, quando eu fui lá, ele me mostrou aquela revista da EGM, aquela clássica brincadeira de primeiro de abril deles, em que eles fizeram montagem com o Shen Long, cara. E aí eu pirei, cara, eu pirei. Eu fazia tudo que tava escrito na revista pra tentar conseguir o Shen Long e não conseguia, cara. E isso perdurou por um bom tempo até o pessoal descobrir que não era verdade, que era uma pegadinha de primeiro de abril mesmo, tudo estando escrito ali na página. E o boato foi tão grande que depois, numa versão do Street Fighter 2, numa versão posterior, a Capcom colocou o Akuma, que era basicamente isso que o pessoal falava. Tu chegava no último chefe, ele batia no bizon e tu lutava contra ele. E ele tinha os grandes golpes do Rio e do Ken. Pra vocês verem como o boato se espalhava pra onde chegar na produtora do jogo. Cara, mais uma curiosidade, né? O cara olha a figura na revista e já tira conclusões. Hoje em dia o pessoal lê o título do tópico e já fala um monte de merda, né, cara? Pra ver como não mudou. Quando lê o título até o final, né? Quando lê até o final, né, cara? Pois é, isso é um grande avanço. Tiver mais de cinco palavras ali, o cara já não lê, né? Ele só vê o comecinho ali e já desce o cacete. Mas só complementando ali que naquela época também, ali na época do Super Star Wars, época dos fliperamas mesmo, de videolocadores, né? Década de 90 ali, duas coisas que era complicadíssimo de tu conseguir, né? Manha de jogo e pornografia. Hoje tá tudo bem mais tranquilo de tu arrumar, hein? Fácil, fácil de conseguir. Inclusive o Lex é o cara que manja bastante aí dessas... Manha de jogo, gente. Eu tenho uma coleção de Nintendo World, gente. Por favor, Nintendo da mãe não ouça esse cast. Mas, Fernando, mandou a tua. Quem mais? Quem mais aí tem alguma história boa? Eu tenho uma ótima. Quem tá falando? É o Rockman. É, é o Rockman. Manda aí, Rockman. Tinha uma locadora ali perto de casa, mais ou menos ali nas proximidades do terminal do Gririu, antigamente não tinha o terminal, obviamente, que eu ia ali toda sexta-feira, alugava minha fita e tal, ia pra casa, jogava, ou às vezes ia ali depois da aula, jogavam uma ou duas horas. E em uma certa ocasião eu resolvi alugar na sexta-feira pra fechar com meus primos o Tartaruga Ninjas 4, Tartals in Time. Eu fui, na maior das boas intenções, devolver a fita na segunda-feira. Pra minha surpresa, a locadora tinha fechado. Eu fiquei com a fita, tipo, por três pilas. Então, eu acho que foi... Isso quando não dava erro lá nos documentos em que eles mantinham os registros lá. Tu não entregava a fita, os caras não vinham atrás. Ficava com a fita eternamente. Acho que foi eu que eu fiz, ele falia a locadora ali, desculpa, senhor Claudio. Não conseguia falar, inclusive até teve uma outra locadora, a Papa Games, uma locadora da época, que foi lá onde eu loguei a primeira vez o Crono Triga e depois eu conheci o Fliperama. Aí não saí mais o Fliperama. Pra quem não sabe aí, a maioria do pessoal desse podcast, eles são aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, cidade da dança, das flores... Da chuva. Da chuva, do Fernando e do Lex, que o Felipe tá lá em Caxias do Sul. Mas ele também é daqui da região. Então, só o Nan, que é lá do interior do interior do interior do outro lado de São Paulo. Nan, aproveita aí, conta uma história aí sobre locadoras. Cara, é assim, escolher uma só é muito difícil. O meu amor por videogames mesmo, ele veio das locadoras e fliperamas. Tinha uma rua perto da minha casa, onde eu morava com os meus pais, na rua Diabase, tinha um Fliperama, que também alugava fitas. Chamava Kunitake Games. Kunitake. Japonês. Exatamente. E como é o nome da rua mesmo? Diabase. Coisa do capeta. Essa rua aí. Mas então, pô, vou me sentir ofendido, hein? Mas tu mora nessa rua ainda, né? Oi? Tu mora nessa rua? Não, cara, hoje eu moro na rua Zeca Ariano, no Jardim Linense, cara, bairro chique. Faça o número aí, o horário. Faça o número pra galera que curte The Order, hein? É isso aí que eu quero falar. O chique é tipo as favelas do Rio de Janeiro, sabe? Pô, que perigo, hein? Quem é que vai lá tirar satisfação agora? Pra vocês terem uma ideia, se vocês pegarem a minha casa e subirem uns 100 metros, você tá num cemitério. Porra! No sentido literal, figurado. É, pra você ver, cara. Eu gosto que tu joga pra trás do mundo. É. Meu primeiro videogame foi o Master System, que eu ganhei do meu tio, que vinha com Alex Kidd e Miracle World na memória. Só que o console da época era o Super Nintendo, né? Era o mestre, né? Era quem mandava na parada. E no Punitaki Games tinha, né? Eles alugavam fitas e tinha o Super Nintendo. Eu tinha, acho que, seis, sete anos na época. Eu passava até o desenho do Street Fighter no sábado animado no SBT, que eu não perdi um dia. Eu era alucinado. Aí um dia um amigo meu chega pra mim e falou, não, pô, ali tem a locadora, você viu? Lá tem um jogo do Street Fighter. Como assim o jogo? Não é desenho? Cara, você não sabe que o desenho é baseado no jogo? Eu não. Não, então vamos lá. Pra vocês que estão ouvindo, vocês que são mais novos, na época, quando eu era criança, definitivamente uma criança, seis, sete anos, eu pagava um real na hora e cinquenta centavos meia hora. Era valores hoje muito barato, mas naquela época, cara, arrancar um real da minha mãe pra ficar uma hora, não fliperar uma locadora jogando, era como eu chegar pra minha mãe hoje e falar, mãe, pô, empresta aí cinquenta reais pra mim jogar um videogame. É, pois é bem por aí, né? Aí eu fui lá, fui lá, né, já, eu já conheci o Super Nintendo, mas não fazia ideia do Street Fighter. E fui lá e joguei Street Fighter e tal, achei fantástico, Super Street Fighter 2. Fiquei alucinado. E eu via que do, do, sempre que eu ia no Punitaki, eu ia só pra jogar Street Fighter. Eu era tão fã e sou até hoje fã da série animada. Toda vez que eu ia lá, Street Fighter, Street Fighter. Quando eu chegava lá, eu sentava na cadeira, a moça já, nem perguntava que jogo, ela é Street Fighter, né, já vinha com a fita e colocava. Aí, sempre, sempre do meu lado tinha alguma pessoa jogando Mario World. Sempre, sempre, sempre. De vez em quando eu jogava, mas num, eu confesso que num, a princípio, não me chamou muita atenção. Não foi algo, tipo assim, num, eu não tinha noção, dimensão do que era o Mario. Aí foi então que num certo dia eu chego lá pra jogar Street Fighter. Aí eu já fui conhecendo Superstar Soccer, pô, você conhecendo Street Fighter, evidentemente que de uma forma ou de outra você vai conhecer Mortal Kombat também. Aí eu chego um dia lá pra jogar todos os, todos os videogames ocupados. E tinha um cara jogando um jogo, cara, que eu falei, peraí, gente, tipo, eu nunca vi nada, assim, não é possível, isso não pode ser um jogo. Cheguei pra moça, né, falei, ô Viviane, isso é um jogo mesmo? É, é um jogo, por quê? Não, peraí, esse tipo de jogo eu tô acostumado a ver, o Mario, eu tenho o Alex Kidd em casa, mas esse aí, desses macaquinhos, eu nunca vi. O jogo era Donkey Kong Country 2, cara. Assim, é difícil eu expressar pra vocês com palavras, mas eu acho que é bem aquela sensação da, sei lá, cara, meu olho encheu de lágrima, eu falei, meu, eu quero jogar. Eu falei, Viviane, eu quero jogar esse jogo. Não, mas é, tem que esperar ele jogar. Mas como tem que esperar ele jogar? Quando tem gente jogando o Mario, um monte de gente joga a Mario, então. Mas é que o Mario, a gente tem umas três, quatro fitas, agora esse daí, a gente só tem uma. Ai, meu Deus do céu, eu esperava o cara jogar, chegava no carro, ô, da hora, né, velho, é da hora. Falta quanto tempo? Ah, não, então, hoje, pô, paguei três horas, eu, nossa. Enfim, foi daí que nasceu a minha paixão por Super Nintendo. Cheguei em casa nesse dia louco, desesperado, pra minha mãe, mãe, eu quero um Super Nintendo, mãe. Mãe, por favor, vem dar um Super Nintendo. Por favor, por favor, por favor. Ai, mas é caro. Ah, não, por favor, e nesse ano, que eu conheci o Donkey Kong, no final do ano, em dezembro de 1997, eu nunca vou me esquecer, eu ganhei meu Super Nintendo, com Super Mario World e NBA Game. E o Donkey Kong, cara? Então, cara, eu não queria prolongar muito o assunto, mas eu vou falar, olha só, um ano depois de eu ganhar o Super Nintendo, que pra vocês que hoje em dia pensam assim, ah, nossa, é complicado comprar jogo, meu, eu passei com Super Mario World e NBA Game durante um ano e meio, praticamente, só com esses dois jogos, porque não tinha condições de comprar jogo. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro jogo que eu comprei depois que eu ganhei o Super Nintendo, que na verdade não foi o que eu comprei, foram os meus avós que me deram, e eles me deram o Street Fighter, porque eles sabiam, eles me viam assistindo o desenho, eu fui criado junto com os meus pais, e os meus avós morando numa casa da frente, então eles sabiam que eu gostava, meu avô e minha avó juntavam latinha, cara, venderam latinha pra me dar esse jogo, pra vocês terem uma ideia. Mas sobre o Donkey Kong, chega um dia eu no Kunitak, Viviane, eu queria alugar o Donkey Kong. Ah, tá, bom, tá, tudo bem, tá, eu vou alugar então. Aluguei por um dia, o preço da alocação era R$2,50 por dia. Pô, mas pra mim, que era novo, não entendia quase nada de videogame. Achava o Donkey Kong um jogo lindo, mas, nossa, achava hiper difícil. Ter que devolver no outro dia era complicado, aí devolvi. E não tinha mais dinheiro pra alugar, e ficava no meu pai. Pai, quero alugar. Ah, quer alugar o quê? Mãe, aluga pra mim. Não, não tem dinheiro, que não sei o quê. Até que um dia eu consigo juntar mais R$2,50 pra alugar. Viviane, vem alugar de novo o Donkey Kong. Ah, Renan, você não sabe o que aconteceu. O quê? Depois, teve um rapaz que veio, alugou. Já faz quase dois meses, o cara mudou, sumiu, desapareceu com a fita. Falei, mas vocês não fizeram nada, né? Tipo assim, como se ela devesse alguma satisfação pra um moleque de sete anos. Tipo, é, quero o meu Donkey Kong. Ela, não, o cara, pô, alugou a fita e não devolveu até hoje, mudou, tudo. Aí eu cheguei e fiquei pensando comigo. Falei, caramba, acho que nasceu uma ideia aí. Chegava pro meu pai aí em casa, ô, pai, a gente vai morar pra sempre aqui? Não. Não. Por que você tá perguntando? Não, só por curiosidade. E olha só como eu pensava. Tinha uma outra locadora que chamava Yutaka, Yutaka Presentes. Ela vendia videogames, jogos e alugava também. E eu sabia que lá também tinha o Donkey Kong. Só que não era o dois, era o três. Aliás, é, era o três. E eu pensava, pô, eu vou lá alugo, se um dia a gente mudar, eu vou e não devolvo. Olha só, cara. Cara, também, né? Se o meu pai e minha mãe soubessem disso, eu ia levar uma surra na época. Uma tacada de sinuca nas costas? Ah, não, com certeza. Aí quem ia chorar ia ser eu, viu? Essa é uma das grandes histórias que eu tenho em Fliperama, cara. Tem várias outras. O cara começa a história contando uma história triste de como a avó e o vô dele se mataram e trabalharam de modo honesto pra conseguir o videogame pra ele. E o cara vai lá e quer dar um calote da mulher da locadora, cara. Essa história foi de como os pais do Nã salvaram ele da marginalidade. Só não se mudar. Da vida do crime, cara. É só não se mudar. Salvaram nada, porque se ele soubesse, eu ia levar uma surra, cara. É porque eu pensei assim, falei, pô, então é assim? O cara foi, mudou, levou a fita? Acabou? 4V, né? Né? Então é fácil, né? Ou seja, pro Nã virar um super vilão, só faltou um acidente radioativo, né? Que o motivo todo dele já tinha, né? Faltou uma mudança. Sofrimento dos avós, tal, aquela coisa ali. Faltou alguma coisa. Lixo tóxico, um acelerador de partículas, um negócio assim. Pensou? Eu pensei que ele ia pegar um taco de chinuca e ir atrás do cara pra pegar o do quem começou. Que que é isso? Misturando as histórias, hein? Não, o mais curioso dessa história do Nã, acho que é o fato dele ter levado dois meses e pouco pra juntar R$2,50 na época, né? É, cara, você não tá entendendo. E assim, o que o Nã falou ali, a gente reclama hoje, pô, tá tudo muito caro e tal, mas cara, pra tu comprar um jogo ou um console na época ali, e na época a gente fala meados de 90 até início de 2000, porra, cara, era via Paraguai e ali, ó, tu me entrega a caixa do videogame e eu te entrego o dinheiro na mão. Se custava lá R$250, R$300, não tinha essa, ah, vou fazer em 10 vezes ali no mercado pago, no cartão de crédito e 12 vezes. Não, bicho, era no dinheiro mesmo, cara. Tu tinha que conhecer um cara que te trazia por um valor legal, né? Tinha que ter uns esquemas lá com o personal bombeiro ali pro cara te trazer as paradas confiável e num preço bacana, e era ali, bicho. Cara, minha avó disse pra mim que na época ela pagou no meu Super Nintendo, comprou na Arapuan, não sei se vocês lembram dessa loja. Vigador, nem você. É, pois é, pagou uns R$700 e pouco no videogame. E ela joga na cara até hoje. Não, não joga na cara, porque eu tenho... Eu jogaria, eu jogaria, cara. Minha avó é maravilhosa. Manda um abraço pra ela aí, né? A minha avó é tão maravilhosa que eu vou ter que contar uma coisa. Eu comprei o Ultra Street Fighter 4 porque foi ela que me deu. Mas, cara, que vó, hein? Pra você ver, cara. Manda um abraço pra ela aí, né? Abraço, vó, te amo. Não, fala o nome dela. Vó, Sônia. Vó, Sônia e vó, Ananias. Posso pegar um gancho na história do NAN, já que nós estamos falando de Donkey Kong Country 2 aqui? Pode, cara. Fica à vontade. Uma das minhas histórias ali é justamente a respeito desse jogo. Quando o jogo foi lançado, pô, ele era caríssimo e era difícil tu achar um jogo desse que salvava. E era o mais legal ainda, né? Tu alugava o jogo e mesmo que tu conseguisse alugar na semana seguinte que tu chegava lá e o teu save tava todo apagado. Porque algum filho de uma égua que tinha alugado durante a semana não podia ter deixado aquela porra daquele esmote pra ti, não. Ele tinha que apagar o que tava ali. Hoje tu salva tudo no teu console, né? Tu pega o disco, o jogo de quem tu quiser e tem a memoriazinha interna ali. E era caro pra alugar naquela época, né? Que ano que era que tu alugava por R$2,50? Um dia. Eu? Que ano que era, 98, 99? 96, 97. Mas era o preço mesmo. Pois é, hoje em dia tu aluga jogo de Playstation 3, Playstation 4 e Xbox 360 por R$1 o dia. Não, mas peraí, peraí. A gente tá falando de jogo. É de Super Nintendo, cara. Ah, e o cartucho também. A facilidade que era pra tu conseguir um cartucho na época. É como o Fernando acabou de falar, então era um valor agregado, né? Fora que jogo de Super Nintendo, até hoje, custa mais caro do que jogo de Playstation 4. Se for comprar um jogo aí no Mercado Livre aí, pode vender o Playstation 4. As locadoras perto de casa, eu tinha bastante sorte que a maioria alugava por R$1 o dia. É, era baratíssimo. Aí uma vez entrou uma perto, bem perto da minha casa mesmo. Essas eram próximas. Eram nas redondezas, mas não eram do lado. E entrou uma vez, três casas do lado da minha. Aí eu fui lá pra alugar, porra, e tinha o jogo do Taz, tinha o jogo da Barbie, tinha uns bagulhos assim, bem aleatórios dentro da locadora. Fui ver, ah, quanto é que tá cada jogo, hein? Ah, é R$5 aquele ali, era por crédito o negócio. Então, tipo, aquela lá é quatro créditos. Porra, e aí ficou conhecida como Facada Games a locadora. Andava uns metros a mais ali, alugava um pila, um jogo. Fernando, Fernando, diz aí pra galera. Só pra o pessoal ter uma ideia do que a gente tá falando. O que que tu comprava com R$1 na época? Cara, em 1994 com R$1 eu comprava um Kinder Ovo. Comprava uma borra do Kinder Ovo, cara. E com R$2, cara? R$2,00. Olha aí, o pessoal sabe fazer conta. Comprava uma Coca-Cola, cara, dois litros, com R$2, cara. Essas balinhas Mentos que o pessoal come hoje em dia aí, que vem naquele cone assim, um monte juntinha, aqui no mercado do lado de casa vendia solta. Era R$0,00 cada um. Com R$1,00, hoje em dia um Mentos tá em torno de R$1,52. Dá pra tu comprar 200 balinhas daquela dali. Tá vendo? Refrigerante de saquinho era R$0,25, cara. Pera aí, o que que é isso, refrigerante de saquinho? Aquele congelado? O que que é isso aí, né? Nunca tomaram, pô? Refrigerante de saco? O moleque já tomou do saquinho, mas não é refrigerante. É, não, depende do saquinho que a gente tá falando. É, uma tubaína, tubaína, né, guaraná, ou o que for. Saquinho plástico, coloca dentro, canudo e bebe. Caraca, moleque, com gás e tudo? Com gás e tudo. Pô, isso aí dá câncer, velho. Tinha isso aí, pô? Não. Já tomei no cu, mano, no saco. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu vou ter que cortar isso aí, cara. Isso aí não pode ficar. Pô, pena boa, cara. Não, eu vou ter que cortar. O teu cu é muito feio, cara. O que tinha aqui por esse preço era aqueles refrescos... Como que era o nome? Alguém me ajuda? Aqueles refrescos que era... Isso, ele era só corante. E esse dá pra te fazer. Não era aquele que meia de carrinho ou de arma? É, esse era gostoso, cara. É o suco mesmo, né? Que tu fazia, né? Eu usei pra pintar a casa aqui. Uma de mão, uma de mão. É muito forte aqui na liga, cara. O pintor morreu de câncer, né? O bicho comprou o suquinho de arma e saiu brincando espatu na parede da casa. Pior que as bestas, aquilo lá. Vou contar uma história aqui, aproveitando o lado cômico aí da galera. Por volta de 91, do ano 91, 92. Meu pai, ele tinha uma oficina. E a oficina ficava do lado, uma oficina mecânica. Ela ficava do lado de uma maldita locadora de videogames, cara. Hoje eu sei mexer em carro por causa da locadora de videogame. Mentira. Eu ia trabalhar todo dia, cara. Todo dia. Mas eu não sei trocar uma roda. Mas eu sei chegar no final do Street Fighter. Era só o que rolava. Então, nessa época, teve o primeiro dia que eu fui na locadora. Eu lembro bem. Entrando nela, do lado esquerdo, o pessoal tava jogando ali os consoles. E foi o meu primeiro contato com o Mega Drive. Quando eu cheguei, meu primo, ele tava jogando o RodeHash. Não lembro se era o 1 ou se era o 2. Eu vou mentir se eu detalhar tanto assim. Não lembro. Mas eu sei que eu fiquei impressionado, cara. Gráficos. Nossa. Pra quem só tinha contato com o NES e com o Master System na casa de amigos. Era, poxa, era incrível, cara. Incrível. Então eu fiquei ali só de olho esperando a minha vez. Com, acredito, sei lá, 1 real, 50 centavos na mão. Eu não lembro. E ele terminou de jogar. E eu escolhi Streets of Rage 2. É o melhor Streets of Rage que tem até hoje aí, que é o 2. E comecei a jogar, cara. Eu passei uma situação muito tensa. Eu não sabia falar... A gente não falava, não conversava sobre games. Então a gente não sabia direito os botões, as nomenclaturas que o pessoal usa hoje em dia. Eu escolhi o Skate, que é o personagem mais rápido do jogo, né? E ele tem os golpes especiais dele. Quando você aperta o botão A, ele solta um especial. E aí, dá-lhe usar o botão especial, né, cara? Era muito mais efetivo do que ficar apertando o botão de soco. Muito mais fácil pra matar. Só que daí, toda vez que eu usava o especial, ia perdendo vida, né? Ia perdendo energia. Só que eu não sabia o que era essa porra dessa energia. E o cara veio, o dono da locadora veio do meu lado, do meu ouvido ali. E eu criança, naquela época, todo assustado com uma locadora. O cara veio e falou assim pra mim, ó, se liga aí. Não aperta muito o botão A, o botão de especial, porque gasta energia. Cara, meu Deus do céu, cara. Pensei comigo, meu pai trabalhava do lado. Pensei, porra, fodeu. Eu tô gastando toda a energia na locadora do cara aqui. Já faz meia hora que eu tô abertando esse botão lá. E o cara veio me falar agora, velho. Foi assim, cinco minutos que eu continuei jogando, com o dedo cravado no botão B ali. Tomando todo o cuidado, cara, pra não apertar o botão A. E eu fui saber só ontem. Eu fui saber que energia... Mas aí é um fato real, cara. Isso aí aconteceu mesmo. Eu fiquei muito assustado. Não só pela energia que eu tava gastando aí. Porque eu ia ter que prestar conta com o meu pai, que ficava do lado da locadora ali. E tal. Foi uma tensão. Foi muito foda, cara. Pô, deixa eu puxar um assunto de energia, então. Já que estamos falando de energia bem rapidão, hein. Foi falado antes ali dos mitos e tal. E aquelas coisas que ficavam e que não tinha ninguém pra desmentir na época, né. E um deles era que o videogame estragava a TV. Acho que todo mundo já ouviu isso uma vez na vida, pelo menos, né. Cara, cara. Quem foi o filho da... Meu pai... Meu pai não deixa eu ligar o Playstation 3 na TV dele até hoje por causa disso. Mas estraga mesmo aí. Mãe, pai, pais de jogadores, não deixem os seus filhos ligar o videogame na TV da sala. Lá, compra uma TV de tubo pra ele, qualquer coisa, mas não deixa, cara. Porque eu passei por isso e eu quero que eles também passem. É parte do crescimento ali, né, cara. Tu não se forma um soldado sem passar por essa aí. Ih, tá louco. Quem foi o filho da mãe que inventou isso, cara? Aí uma vez, fui na casa do amigo meu, ele tinha o Mega Drive, eu tinha o Super Nintendo na época. E ele tinha pego, se eu não me engano, era Mortal Kombat. Pô, tinha acabado de sair pra Mega Drive, né. Pá, aquele jogo, pá, legal, sangue, pá. Gurizada, né. Qualquer coisa nova ali que aparecia, já ficava tudo doido. A gente começou a jogar e tava lá uma hora e pouco e tal. Aí ele chegou perto do transformador, assim, do Mega. Ah, vamos parar porque tá esquentando, né. Vai estragar o videogame, vai estragar a TV. Eu falei, não, capai, rapaz. Videogame não estraga a TV. Não, minha mãe falou que estraga. Eu falei, tá louco, bicho. Eu passo o dia inteiro jogando em casa, deixo ele ligado à noite, continuo jogando de manhã. Nunca estragou porra nenhuma lá em casa. Na época eu já falava, porra, era pequenininho, mas já tinha a boca suja. Aí, não, pô, vamos jogar, rapaz. Aí vamos jogar. Aí daqui a pouco a gente jogando, de repente, pô, apagou o negócio, né, cara. Apagou a TV, apagou o videogame. Oh, que é o chão. O moleque só soltou o controle, virou pra trás, se ajoelhou no chão, botou o cotovelo em cima do sofá e começou a chorar. Nossa, velho. Ele se desesperou, entrou em pânico. Eu olhei e pensei, puta que pariu, né, cara. O que que eu faço agora? Sim. Aí, pá, pensei, pensei. Eu falei, não, vamos ver. De repente, acabou a energia aqui na casa, né, peguei e acendi a lâmpada, assim, fui no interruptor da lâmpada. A lâmpada não acendeu, cara. Tinha acabado a luz no bairro. Alguém tinha feito alguma manutenção, alguma coisa lá. Ah, mano, o moleque ficou branco. Imagina. Chorava. Chorava, chorava. E eu ali na boa. Não, cara. Pô, pode jogar tranquilo. Não vai... Bom, não, querido. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo direitinho, né? Ele foi jogando naquela pira e daqui a pouco apaga tudo. Meu, caralho. Ele ficou branco, eu fiquei azul, né, cara. A hora que fez aquele cleque e não acendeu a luz da sala, eu respirei, sabe? Sabe quando tu libera a veia mostérica? Assim que dá aquela relaxada, foi mais ou menos assim. Ah, não. Naquela época, o Almir não tinha baixado. Pode ficar tranquilo, querido. Veja bem, pra quem não conhece o Almir, o Almir é um personagem aqui numa rádio de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pedaço do Paraná, que ele é famoso por dar palpites que não são lá muito defensivos e confiáveis, assim. Então aquele cara... Não, querido, tá tranquilo, pode pegar aquele fiozinho desencapado ali que não dá nada. E é um cara que não seria um bom muambeiro na época, né? Ou seria, né? Porque tinha uns que eram bem no estilão do Almir. Não, querido, pode levar esse joguinho aqui que tá tranquilo. Jogar tudo sossegado. A gente chegava lá, tipo, esperando o Yoshi's Island e era aquele Yoshi's Cookie, né? Chegava pra ele. Esse joguinho é bom, tio. Pode levar, pode ficar tranquilo, meu querido. Chegava lá e era Hong Kong 97. Nossa, velho. Não, o pior de tudo é tu ir lá no Hype do programa da Eliana lá. Putz, grilo, eu preciso jogar Pokémon, preciso jogar Pokémon. Daí tu, pobre, não tem uma porcaria de um Game Boy. Vai no Camelódromo e compra Pikachu pro Super Nintendo. Achando que é um jogo legal. Que trauma, velho. Jogo do gato, caralho. Caraca, velho. O mais triste, saiu a continuação pra esse jogo pro Mega Drive depois. Saiu? Sim. Era o Pikachu com C2. Os caras são ousados. Esse era levemente melhor. Porra, deve ser, né? Tinha pelas referências ao Pokémon, né? Pra fã, tudo é bom, né, cara? Tudo é bom, né, velho? E Lex, manda uma história aí pra nós, Lex. Ah, eu não tenho muita história. Foi um garoto criado em casa. Um pobre garoto latino-americano. Eu lembro dessa locadora que o Vizio falou que tinha ali do lado da oficina do pai. Que era o único motivo pra gente poder ir pra oficina dele. A gente ia pra lá e ficava enchendo o saco dele até ele dar dinheiro pra gente poder jogar. No colégio eu falava que eu era trabalhador pra caralho. Todo dia. Todo dia na oficina. Sério, se eu não fizesse a tarefa, eu já falava, mas é porque eu trabalho com o meu pai? A professora já ficava meio que com pena aí na situação. Eu mal sabia ela que os calos eram no dedo de jogar videogame, né, cara? Ah, é verdade. Eu trabalho na oficina. Qual que era o nome do locador? Oficina. O pai ficava bem pobre por causa da gente. Eu lembro que depois, conforme fui ganhando minha independência, fui ficando mais velho, eu comecei a frequentar os flippers, como eu falei antes lá, a questão de Street Fighter. E quem me acompanhava bastante era o Rockman, que ia comigo, Felipe. A gente normalmente tirava uma partida de Street Fighter e ele nunca conseguiu ganhar. Durante todo o tempo que a gente se conhece, ele nunca conseguiu ganhar. A gente jogava e tem uma frase clássica que é um meme nosso, que é vou deixar tu ganhar esse round pra poder valer a ficha. Eu batia nele até ele... Eu batia nele até ele ficar com nada de life. E daí quando eu via que eu podia ganhar com qualquer coisa, eu deixava ele me bater só pra poder jogar mais um round, que é o terceiro round vivo. Isso aí é amizade pro resto da vida, cara. É isso aí. Que coisa linda. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you... 1,50 cada ficha tomava bem. Caro, hein? Já era nos 2000 isso aí, então não tava tão caro assim. Ah, é verdade. Existiu um pila aí que cobrava três pila a ficha, o cartão, no caso. E o que a gente compra com um real hoje, cara? Tu guarda pra poder fazer alguma coisa, porque não dá pra comprar porra nenhuma. Um real dá aquelas bolinhas que tem no mercado, de silicone, assim, aquelas duas. Porra, aquilo ali é divertido, cara. Que viz eu dar pros cachorros dele lá. Nossa, velho, aquilo ali é divertido pra caramba, cara. Tu joga ela no chão, ela cria vida, igual aquele flubber. Aquela porcaria, ela sai pulando. Ela fica quicando pro resto da vida, assim, cara. Se tu deixar uma bolinha dessa hoje, se tu jogar ela pra baixo, assim, com uma determinada força, cara, os teus netos vão ver aquela bolinha quicando ainda, cara. Toda vez que eu vou no cinema, no shopping, na saída do cinema, onde tu paga o estacionamento, tem uma dessas maquininhas com bolinha e tem outra com chiclete redondo, que é do tamanho da bolinha também. E parece um chiclete gigante, ele é redondo, grande, é oco por dentro, tem uma camada fina de menos de um centímetro, que é só pra dizer que é grande mesmo. Toda vez vai um real lá também. Dá pra comprar com um real, ó. Nunca aconteceu de jogar o chiclete pensando que era a bolinha? E comer a bolinha? Pô, cara, que perigo isso daí, velho. Ficou travado uma semana. Eu era engolir a bolinha e sair depois. Ah, meu, ficava batendo, ficava batendo na porcelana, cara, de um lado pro outro. Foi terrível, cara. Cabe e voltava. Que merda é essa, mano? Ficou muito furo. Não sei se vocês chegaram a pegar essa zoeira que rolava no sleeper do Street Fighter, os famosos Street Fighters de rodoviária. Nossa, aquilo ali era apelação, era muito massa, velho. Parava no ar e dava Hadouken, podia spamar Hadouken na tela. Podia dar pilão com o Zangiefi lá no ar, cara. Pilão com fogo. É verdade. O Street Fighter de rodoviária, ele foi, apesar de ser uma zoeira desgraçada, ele foi muito importante pra história do Street Fighter, porque além de ele popularizar mais a marca, ele forçou a Capcom a lançar o Street Fighter, o Super Street Fighter 2 Turbo. Ah, sim. A Capcom, ela resolveu fazer da última requentada no... a penúltima, acho que creio eu, no Street Fighter 2 e lançar o Super Street Fighter pro arcade do Super Nintendo. Depois veio essa versão do Play 1, que é aquela versão que dá pra jogar com a Kumi e tudo mais. E depois veio aquela versão HD Remix, que é a versão definitiva do Street Fighter 2. E a marmita nunca acaba, né, cara? E vai ser requentado o resto da vida esse jogo aí, cara. A Capcom recentemente falou que o Street Fighter 5 vai sair só pro PlayStation e quem tiver... Ela falou basicamente só na concorrência, né? Quem tiver um... um Xbox vai ter que esperar até o Street Fighter 6. E eu queria lançar aqui um bolão pra gente ver quanto tempo vocês acham que a Capcom vai demorar pra lançar o Super Street Fighter 5 pra todos os consoles. Ah, eu acho que vai três meses, cara, que é o tempo médio que eles levam aí pra produzir o jogo. Você pode tomar chá de cadeira que isso não vai acontecer dessa vez. É, cara, porque o Street... porque primeiro é assim, é... a Capcom tá quebrada, absolutamente quebrada. É... os grandes desenvolvedores deles, tudo vazaram fora. A única coisa que eles prestam pra fazer hoje em dia é o próprio Street Fighter, que eles fizeram o 4 e deu certo. O Monster Hunter e deve ter mais um. E o Resident Evil, que eles fazem de vez em quando, sai alguma coisinha boa que não é Revelations 1, por exemplo, que eu gosto muito. É... só que o Street Fighter 5, ele tá bem parecido com o que aconteceu com o Bayonetta. A Sony tá ajudando diretamente no desenvolvimento do jogo. Desenvolvedores próprios de dentro da Sony estão juntos com a Capcom desenvolvendo o mesmo jogo. A opção de lançar o jogo também pra PC é por uma única questão de rentabilidade pra eles, pra ganhar mais, entendeu? Que eles vêm lançando pra PC uma forma muito maior e melhor de ganhar dinheiro do que lançar pro Xbox One. E ao mesmo tempo, você mata... como é que é? Mata dois coelhos com um tiro só. Você acaba não lançando o jogo pro seu principal concorrente. Eu acho difícil o Street Fighter 5 sair pro Xbox, cara. Não acho impossível. Mas eu acho que se sair, cara, escreve aí, lá pro fim da geração. Só um adendo. No meu tempo, a gente matava o coelho com cajadada, mas porra, agora é tão matando com tiro esses coitados. Pô, sacanagem. É que o Nanto, viu, né? Ele mora atrás do cemitério, né, velho? Na verdade, na verdade, a Capcom, ela requintou o Street Fighter 4 até o ponto que viram que não ia dar mais. Que falaram, vamos ter que lançar um jogo novo. E eu vou deixar a minha opinião que fique a treta agora. O Street Fighter 5, pra mim, tá bem parecido com o Killer 5 do Xbox One. Pô, você não joguei o Killer do Xbox One. Ele tá muito parecido. Ninguém jogou o Killer do Xbox One. Se for olhar vídeos comparando, tu vai ver que tá bem parecido. Tipo, esquemas de combo e... O jogo, ele tem que se reinventar em algum momento, né, cara? Nem que seja pouca coisa em combos. Eu ainda acho que a questão da Capcom, como o Nanto disse, ela ter dito que não vai lançar mesmo o Street Fighter, é bem melhor do que fizeram com o Tomb Raider. A Microsoft quis, porque quis um jogo pra competir com o Uncharted. Conseguiram a exclusividade do Tomb Raider. E agora, já, antes de lançar o jogo, a própria empresa que tá desenvolvendo o Tomb Raider já avisou que não vai sair pro... Que vai sair pro Playstation depois de um ano de lançado pro Xbox. Então, qual é a vantagem de se comprar ele pro Xbox e não esperar pro Playstation? Eu acho que vale mais fazer essa jogada da Capcom, que é. Não que seja mentindo, dizer não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. E depois sair e o pessoal que tinha exclusividade, pelo menos ter alguma vantagem com respeito aos outros. É, isso daí o que vai acabar acontecendo é que lá no final da vida do Street Fighter, quando eles já não tiverem, tipo, é o Street, é o Super, Ultra, Mega, Hiper, Motherfucking... Nuggles. Nuggles, é. Quando tiver pra sair essa versão assim, cara, aí eles vão chegar e vão dizer, tá, 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 libera essa porra pra Xbox também, foda-se, já vendemos pra caralho essa merda aqui. Aí, dois meses depois, eles lançam seis pro Playstation. Pelo contanto que eles não façam o que a empresa do Project Cars fez, que é prometer pro Playstation e lançar depois pro PC só. Se o anúncio do Playstation fosse, do Street Fighter fosse feito pela empresa do Project Cars. Mas vamos lançar o Street Fighter pro Playstation. Daí um ano depois, mentira, mas vamos lançar só pro Xbox. A gente nem gosta de você. Pois é, cara, olha só, velho, isso é coisa que se fala. Ah, vocês pagaram, vocês queriam ir pra Playstation? Eu não prometi nada. Não prometi nada. Mas vamos lançar esse e vamos lançar o segundo já. Que merda, né, cara? Esse é o futuro aí da indústria financiadora dos videogames. Por isso que a nossa época era um pouco diferente, né, cara? Deus me livre se tivesse isso no tempo do Super Nintendo lá. A gente tava ferrado mesmo, cara. Ninguém tinha grana pra pagar isso também, né? Não, porra. Convencer teu pai a comprar um jogo que já tava no mercado já era foda. Que era só tu ir lá na loja, pegar e levar a caixinha pra casa. Imagina tu convencer teu pai a comprar um jogo que talvez fosse ser lançado daqui a dois anos. Nunca teve um jogo, nossa, ó, acabou de sair. E eu ter, nunca, nunca. Cara, eu tô com pena de vocês, cara. Vocês são muito pobres, velho. É, o Vizio tá falando isso porque quando a gente era criança, ele não foi criado bem com a gente. Ele foi criado com o meu vô e com a minha avó. E era só os dois e não tinha mais filhos. Era só os dois e o Vizio. Então, ele ganhou o Nintendo 64 na data do lançamento. E ele ganhou um Game Boy também, quando saiu, o Game Boy Color. Sofram. Assim que saiu, ele ganhou um, cara. Ô, Léo, só me responde uma voz. Desculpa te cortar. O Vizio, então, eu acho que era aquela criança do vídeo, né? Nintendo 64. Nintendo 64! Exatamente. Aquele de lá é o Vizio quando eu era criança. Cara, falando aí nos meus avós, eu ia contar uma de locadora aqui também. Na época do Nintendo 64, a gente ia alugar as fitas, os jogos aí pro final de semana, numa locadora que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de casa. A gente ia de bicicleta, ia a pé, ia de carro, quando o vô tava de bom humor. Só que quando o meu vô, ele me levava pra alugar o jogo, eu sempre tinha... Cara, eu nunca fui muito decidido, assim, de escolha, chega lá, quero esse jogo e vou embora e vou jogar. Eu passava mais de uma hora ali na frente da prateleira, lendo todas, todas as capas, a parte de trás ali do jogo. Todas, todas, cara. Eu tinha que ler, tinha que pegar uma por uma, quase um toque, assim, sabe? Ô, Vizio, mas tu vai concordar comigo, que essa era a parte mais legal de tu ir numa locadora. Cara, era muito bacana, era muito... Ficar fuçando aquele cheiro das caixinhas, assim, ficar olhando, aquelas caixinhas já tudo encebadas, da galera que chegava pegando, assim, ficava olhando. Pô, era a parte mais massa que tinha, cara. O jogo era um detalhe. E o problema não era isso. O problema era que o meu vô não entendia isso. E aí, se eu ficasse três horas lá, sentado, olhando uma caixinha, ele achava ruim. Ele descia do carro e vinha ver o que que tava acontecendo. Pô, eu ficava muito puto, pegava qualquer jogo e ia embora jogar. Mas, porra, o que que era, cara? Tem que saber respeitar aí o momento de decisão ali, cara. Tava curtindo cada capinha, cada detalhe, cara. Era muito foda, velho. Tadinho do meu vô, cara. E tinha que ir alugar na sexta de manhã. Porque se tu fosse sexta à tarde, os melhores jogos já tinham saído. Então, se tu queria Smash Bros, tu tinha que ir sexta de manhã. Porque senão tu já não pegava mais jogo. O shopping só pegava lá o Tarzan. Ou tu tinha que ter um esquema forte com o dono, né? Chegava, ó, não, pô, segura esse daqui pra mim ali, eu vou passar cinco e meia aqui depois da escola, eu passo ali e pego, beleza? Aí se o dono era teu faixa, assim, eu me chegava e dava uma mocada na caixinha lá às quatro da tarde. Aí era só passar e pegar. Mas não era sempre que funcionava também. Se alguém via lá no balcão, um abraço. Sempre tinha alguém que alugava na quinta, cara. Eu não entendo isso, velho. Como é que o cara, naquela época, conseguia alugar o jogo na quinta-feira, velho? Como é que ele tinha dinheiro pra isso, cara? Eu tinha sorte pra caramba, cara. Tinha um monte de arrego com o dono das locadoras lá. Os caras chegavam a alugar o console pra mim, cara. Antes de eu comprar o meu Nintendo 64... É, sério, cara. Controle. Tipo, depois que eu comprei o 64, eu ia lá, ô, tu me aluga um controle esse final de semana? Ele, não, beleza, fechou. Antes de comprar, chegava lá, ó, é o seguinte, eu posso pegar o Nintendo aí no sábado e te devolver na segunda ali? Tu aluga ele pra mim? Não, pra ti eu alugo. Era pra mim e mais uns dois caras, assim. Que, porra, a gente ia tanto encher o saco do cara que já era na casa, assim, né? Então, tipo, rolavam umas confianças, assim. Não é? Sim, sim. Mamma mia! É, naquela época era normal, cara. Era mais normal do que hoje, assim. Não só os padres pegavam as criancinhas, né, cara? Os donos de locadora... Hoje em dia são os pudos, né? São, cara. Eles são pegadores pra caramba. A gente tá falando muito de... Meu Deus, quanto tempo eu passei jogando arcade de The King of Fighters, Helmut, Fatal Fury... Cara, eu lembro de uma vez que eu tava... Eu ganhei cinco reais do meu avô. Falei, meu, vou jogar tudo de ficha. Tudo. Joguei tudo de ficha, cara. Duas fichas? King of Fighters, por exemplo. Ah, era trinta centavos da ficha, cara. Então... Ah, pegou a época boa, então. Você imagina, cara. Pegou. Eu joguei a tarde inteira. Aí, eu tô lá jogando, falei, pô, tipo... King of Fighters, noventa e sete. Vou jogar... Vou fazer um trio por vez. Até acabar as fichas. E tinha o Helmut, Fatal Fury, que... Sei lá. Talvez é um jogo de luta que eu mais tenho carinho. Eu amo o jogo. Mas eu lembro que eu tava jogando o The King of Fighters, lá, jogando. Tá. Legal. O meu trilozinho de sempre, que era o... Yuri, capetado, endiabrado. O King, que não pode faltar pra mim não ter King of Fighters. E o... Robert. Ô, Robert. Robert. Aí, tô lá jogando, beleza. Aí, chega um cara do nada, cara. Já coloca a ficha e já entra contra. Ah, que raiva, cara. Que que é isso? Nem conheço o cara, velho. Falei, meu irmão. Chamou pro pau, hein. Falei, meu irmão, que eu tô jogando? É, vamos jogar essa bosta aí. Cara, sem brincadeira. Eu ranquei 32 fichas desse cara. 32 fichas, cara. Não, tô falando sério, tá? Tô falando sério, não tô... Pessoal que tá ouvindo aí, vocês acham... Vocês podem achar que é zoeira. Eu ranquei 32 fichas dele. Uma... Não perdi um round, não. Perdi round, mas... Não perdi uma ficha pra ele, cara. Ele escolhia um 3, escolhia outra. Acabava as fichas e já chegava pro cara, ó. Dá mais 10. Eu, caramba, velho. Aí, perdi as 10, ó. Dá mais 5. Ah, não, não. Dá mais 10. Falei, velho, o cara não vai parar, pô. E ele abriu a carteira. Nota de 10, nota de 50. Falei, nossa, esse cara vai acabar com o dinheiro dele aqui. Ele chegou pra mim só depois que ele parou, né? Pô, você é apelão mesmo, hein, velho. Ah, dá licença. Falei, não. Coloca outra ficha aí. Eu pago pra você. Ah, toma. Mas aí me xingou de tudo que é não. Ah, você tá tirando? Eu era meio moleque, né? Falei, não, chega aí. Eu pago uma ficha pra você. Vamos jogar mais uma. Não tem duas fichas. Coitado do cara. Esse nunca mais vai fazer isso com ninguém. Fazendo as contas aí, deu quase 10 reais, né, cara? 32 fichas, 30 centavos. Meu Deus. Não, deu mais, né? Porque era 30 centavos a ficha, né? Porra, ninguém sabe fazer quanto aí. 32 fichas, 3, 9, 3, 10, não sei, não faço nem nada. Quase 40 centavos. Eu não vou fazer quanto. Quase 40 centavos. Parece verídico. O valor de um amigo. O valor do que vai ser mais normal. Hoje em dia tem, o pessoal conhece aí, tem ainda locadora de game, assim, onde a galera sente e joga mesmo. Fora esses centros, tipo do shopping, assim, que às vezes tem fliperama. Então, tem. Aqui no bairro, inclusive, tem ali uma que vai... Passei na frente ali, acho que deve ter uns dois Playstation 3, um Xbox, alguma coisa assim, que eles alugam pra galera ficar jogando horas ali. Era cada esquina tinha umas duas, três, assim, na década de 90, nesse 2000. Depois começou a sumir que foi quando entrou a mídia em CD e a galera começou a baixar isso na internet, né? Então, era muito mais jogo tu comprar o console, desbloquear ele e ficar baixando e gravando em casa do que ficar pagando pra alugar fora. Aí agora... Ou mesmo comprar, né? Cinco pilas cada CD. Comprar. Dez pilas tu pegava três jogos. Não, tanto é que alguns até pararam de alugar jogo e ficavam só vendendo depois, porque não valia mais a pena. Não valia mais a pena tirar. Aí ele participava da pirataria também, ele pegava o jogo, copiava, copiava, copiava e vendia infinitamente, né? O cara tinha a fonte do jogo ali pra sempre. Se rendeu, né? Se rendeu. Não tinha como... Não tinha como. Era uma... Era muito poder a pirataria. Tava chegando com tudo ali. P.I.K.A.C.H.I.O. Cara, eu lembrei de uma situação aqui na locadora, lá do lado da oficina do meu pai. Mas quando meu pai não trabalhava mais lá, eu já era um pouco maior. Jogava a International Superstar Soccer Deluxe. Só que era a versão Campeonato Brasileiro. Futebol Brasileiro 96! 96! Que é o melhor de todos, né, cara? A gente jogava todo dia. Forte bomba! Bem furigoso, né? E aí todo dia, cara, todo dia era só esse jogo, cara. Chegava do colégio e dá-lhe jogar. E aí rolou um campeonato nessa locadora. Daí a gente conversou ali, ah, vamos entrar no campeonato aí, cara. A gente tem grandes chances de ganhar. Pô, a gente joga pra caramba e tal. Beleza. Se inscrevemos no campeonato e começamos a jogar. No primeiro jogo, cara, eu peguei um moleque viciado, cara. Mas viciado. Tipo o Nansen. Se eu tivesse as fichas lá, eu tinha me ferrado também, cara. O problema é que eu escolhi, eu me inscrevi pro campeonato errado. Não era o Deluxe. Era aquele primeiro jogo do International Superstar Soccer. Aquele bem travadão, cara. Bem travadão mesmo. E a diferença é tão grande, tão grande, que em menos de 30 segundos o cara já tinha feito 3 gols. E aí no primeiro tempo, cara, eu já tava perdendo de 7 a 0. Errou. Na metade do primeiro tempo, cara. Mas ele fazia tanto gol, tanto gol, cara, que eu falei pra ele, cara, pelo amor de Deus, para, cara, de fazer gol, velho. Porque tá muito humilhante, cara. O pessoal que tava assistindo o jogo, quando chegou no vigésimo gol, eles já tinham saído. Tava só eu e o cara ali jogando, cara. Até o cara já tinha saído, assim, né? Não, cara, eu não conseguia fazer gol nem sozinho, cara. O cara fazia gol até com o goleiro, não. Com o goleiro eu acho que não dava na época, não naquele jogo, cara. Mas o cara era viciado, cara. Viciado. Foi uma fase muito ruim. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia participar de campeonato, cara. Porque, pô, foi muita humilhação, cara. Todo mundo ali na locadora, toda a galera olhando ali e eu tomando um gol atrás do outro, cara. Que é isso? Me senti o rapaz da fliperama lá do... Igual. É um negócio que ainda funciona, só não funciona direito. Porque, hoje em dia, o jogo é muito caro e tal. Talvez o pessoal também não tem tempo de sair. Todo mundo pode ter um console em casa. Mas eu fui, nesse final de semana, num evento aqui na nossa cidade. Um evento que é mais voltado pra animes. Mas tinha também uma loja representando lá. Uma loja de games. E eles estavam com... Eram quatro televisões... Quatro televisores com quatro consoles. Era um PlayStation 3 com Street Fighter. O Ultra Street Fighter 4. Tinha um console do lado, que era um PlayStation 4, com o Mortal Kombat 10. O Bomberman, num televisor maior, que teve até campeonato. Bastante gente participou. E um Nintendo Wii. Nintendo Wii U. Com o Mario Kart. E durante todo o tempo que eu fiquei passeando no... No evento, sempre tinha gente jogando. Sempre tinha gente jogando. Eu sentava pra jogar Street Fighter. Vinha dois, três pra desafiar. Era bem aquele negócio do cara que chegou lá no NAN e jogou as fichas, assim, do nada. O pessoal sentava do lado e caía na porrada. E o negócio que eu achei interessante. É que o único console que durante todo o evento eu não consegui jogar. Porque sempre quando eu chegava, já tinha gente jogando e a fila era muito grande. Era o Nintendo Wii U com o Mario Kart. Teve um momento durante todo o evento, eu fiquei cinco horas no evento, em que eu consegui pegar o controle na mão pra jogar. Porque era muita gente querendo jogar. É um console que o pessoal não conhece muito. Era novidade pra praticamente todo mundo lá. E isso que só tinha o Mario Kart. Não tinha Nintendo Land ou outros jogos que mostrassem mais do console que era o Mario Kart. Mesmo pra quem conhece, aquele dia que a gente se reunia aqui em casa, cerca de dez pessoas aí, todos gamers. Todo mundo se reunia aqui pra jogar. Tinha Playstation 4, Mega Drive, várias opções. A galera se focou ali no Wii U, no Smash Bros. E ficamos só naquilo, cara. Que na verdade é a proposta da Nintendo, cara. Bons tempos em que a gente sentava a galera aí e jogava GoldenEye, por exemplo, no Nintendo 64. Nossa. Aquilo era fantástico, né, cara. Passava o controle de mão em mão. Gordura da pizza. Ninguém tava nem aí. O pau comendo, velho. Era muito massa, cara. Bons tempos. A última experiência com a locadora que eu tive foi até com o Lex. Cara, é triste quando tu fala assim, cara. Triste, cara. Deixa eu te corrigir, velho. Quando tu fala assim, ó. A última experiência que eu tive dentro de uma locadora foi com o Lex. Sério, cara. Falei com uma locadora. Não com o Lex? Não. Pois é, cara. Eu lembro de maneiras diferentes disso. A gente tem memória diferente desse evento. Mas é, a pessoa bloqueia, né, cara. O Lex botando uma... A mente bloqueia pra poupar do trauma, né. É, não dá, não dá. Vamos lá, então. A última experiência com a locadora foi ali perto do colégio que tinha ali pelas bandas, o Lauro Miller. Alguém segura o Fernando. Não sou eu, cara. Segure. É o Lex, cara. Ele lembrou da porra da experiência, velho. Continua aí, Felipe. Que é o Rockman. Um, dois, três. Não, eu não vou cortar. Pode continuar. Ah, foi ali perto do Lauro Miller. Daí eu, Lex, se a gente for jogar Dragon Ball, o Reino de S2, você acabou de sair. Coitado, velho. Caramba, velho. O que que tá acontecendo? Pô, ele lembrou, né. Bateu o saudosismo aí. A experiência deve ter sido boa. Porra. Me liga, Felipe. Porra, velho. Manda bala aí. Eu não vou cortar porra nenhuma. E, realmente, como tu falou, aquele negócio do Homem do Locador vai acender a pirataria, porque ele usou uma mídia pirata pra dar o jogo e tal, e acho que a pirataria, ao mesmo tempo que na época do Super Nintendo e 64, 64 nem tanto, eu não via tanta fita pirata assim, mas o Super Nintendo favoreceu a gente conhecer mais jogos devido à pirataria. Cara, realmente, a pirataria possibilitou a gente conhecer vários jogos, cara. Foi bem mais fácil mesmo, né, cara? Na época do Playstation, até do Playstation 2, mais do Playstation 1 ali, tu via a pirataria crescendo de uma maneira ridícula, era gritante. E hoje em dia, talvez também pela empreitada das empresas de videogame pra proibir a pirataria, por assim dizer, pra tentar fechar o cerco, hoje em dia tu não vê mais. Eu, como gamer, prefiro muito mais comprar jogo pro meu 3DS pra ter a mídia física, pra ter o jogo, pra ter aquela sensação de esse jogo é meu, ainda mais porque eu vou levar ele pros consoles daqui da frente, em forma de virtual console, de jogo digital, de jogo físico, ou do que tu ter o jogo pirata, ter um Sky 3DS, por exemplo, que, sabe, não é a mesma sensação, eu não sinto, a não ser nos emuladores aqui, que eu tenho alguns emuladores aqui, e daí como são jogos mais antigos, como são jogos mais antigos, é difícil. Pô, meu cara de pau, né, bicho? Ah, poxa, quando é que eu vou conseguir um Nintendinho pra poder jogar jogo de NES? Alguns eu compro, só o console. A teoria do emulador, não passo de cópias de segurança. É, exatamente. Não, mas é como o Nan falou ali antes, que ele ganhou o Super Nintendo dele, ele tinha Mario World e NBA Jam, e ele só jogava aquilo ali. Pô, aí tu pega um Wii desbloqueado, um DS desbloqueado, cara, a primeira coisa que tu faz, bicho, tu sai baixando tudo quanto é jogo, até o jogo da Barbie, da Monster High, o cara, baixa pra ver se é legalzinho. E é massa ainda o jogo da Monster High, cara, pô, é bem bacana. E aí tu tá com um monte de jogo, e como o Vizio falou, cara, porra, tu não joga, agora a partir do momento que tu pega e tu paga teu jogo, cara, tu vai olhar pra aquela porra e tu vai dizer, não, não joguei 200 conto fora, né, vou botar essa merda, nem que o cara não queira jogar aquilo ali, mas ele vai fazer só de birra. Não, peraí, peraí. A não ser que seja The Order. Não, vamos fazer um balanço aqui, vamos fazer um balanço. Quem é que tem jogo aí, que tem jogo original comprado aí, que falta terminar uns 2, 3 jogos aí da lista aí? Nossa, 2, 3? Nossa Senhora. Boa! Eu devo ter uns 12, 13 jogos aqui que eu comprei e que eu não zerei ainda. Não é questão de o jogo ser ruim, começar a jogar e daqui a pouco sai uma promoção igual essa da Ubisoft, que tá rolando agora na eShop, e tu compra o jogo, tu começa a jogar e tu esquece do antigo. Ele tá lá pra tu jogar. Tipo, a culpa não é nossa, né? Não é porque... A gente, quando tu pega um console desbloqueado assim, com uma possibilidade fácil de piratear, como, vamos pegar um exemplo, o Wii, que tu bota um HD ali e enche de jogo, tu enche de jogo que tu não joga. Uma coisa é tu chegar ao jogo, ah, tipo, jogou até a metade, o jogo era legal, mas daqui a pouco saiu um outro jogo ali que tu comprou ele e te tirou a atenção. Mas, pô, tu jogou aquele outro jogo, tu aproveitou ele, eterno enquanto dure. Veio o outro que te chamou mais atenção e daqui a pouco um dia tu vai chegar, vai pegar lá e, pô, vou continuar esse jogo aqui. Vai dar na mesma? Não, não dá na mesma. Se tu tivesse dinheiro, tu ia comprar tudo também. É verdade. É foda isso, cara, a gente tem que admitir isso, cara. Pode ver, como é que tá a tua Steam aí, Fernando? Cara, o meu Steam tá parado. Cheio de jogo. Não, cheio de jogo. É verdade. Mas por que que tá parado? Porque eu comprei o Wii U. Ah, o Wii U, tu não precisava, tu tinha jogo ali. Não, mas eu não tinha aqueles jogos ali, entendeu? Ah, então é, exatamente. Eu não tinha um console. Cara, vou conversar depois com as duas ali, eu vou te ajudar. Não, não vai ajudar. Não, mas o fato é isso, cara. Quando tu tem muita facilidade pra pirataria, tu pega um monte de jogo e não joga. Por que que o Steam tem um monte de jogo? Porque pegava jogo lá, 40 centavos, 90 centavos, pegava um Rambo Bando por um dólar com seis, sete jogos, né? E aí entra a mesma linha de raciocínio, é muito fácil de tu conseguir, né? Aquele jogo que tu paga um pouco mais caro, tu valoriza ele mais. Então, a solução é pagar caro no jogo. É aumentar a porra do preço do jogo. É isso aí. Cabe a boca, cara, vai que escuta a gente. Muito obrigada e boa noite. Tem que aumentar o preço da bala pro pessoal não atirar nos outros, isso é mais caro. Mas é verdade, cara. Eu tenho aqui no PC, o PC é mais fácil de piratear, né? Eu tenho um monte de jogo aqui que eu baixo pra testar, pra ver se eu vou comprar ou não. E eu acabo não zerando, entende? O último jogo que eu zerei foi Mega Man Legends, que eu baixei uma versão pro computador. E eu tenho aqui, ó, jogo que eu não zerei, Bioshock Infinity, Splinter Cell, Darkseid, Dead Rising, Devil May Cry, Dragon Ball Xenoverse, e a lista continua infinitamente. É tudo jogo que tu baixa, porque tu pode. Tá ali, tu joga dois minutos e para. Fui eu na PC, né? Eu vejo, eu vi o Dark Souls 2 por, acho que tava 50 pilas de promoção. Comprei e fiquei até semana retrasada jogando ele direto. Daí eu ganhei o Dragon Ball Xenoverse. Eu larguei de mão o Dark Souls, que é difícil pra caralho aquela porra. E depois eu jogo o Dragon Ball. Não, mas por um lado também tem um lado bom, né, cara? Porque, por exemplo, deixa eu dar uma ideia. Eu baixei aqui, ó, o Resident Evil, o 6. E eu joguei meia hora e eu pensei, eu nunca mais quero ver esse jogo na minha frente. Porque ele é muito ruim, ele é muito ruim. Mas imagina se tu pagasse 200 reais nesse jogo. Exato. E por outro lado, eu baixei Valkyria Chronicle, que é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu baixei por causa do Project Cross Zone, do 3DS, que tem menção a esse jogo. Eu baixei e ele é um dos jogos mais espetaculares que eu joguei. Uma das mecânicas mais inovadoras que eu joguei nos últimos tempos pro PC. Ele é como se fosse um... Ele é como se fosse o Fire Emblem, mas com mais ação, entende? Ele é um jogo de estratégia e ação, ele é muito bom. É incrivelmente bom. E eu nunca conheceria ele se não fosse pela pirataria. Tanto que eu comprei ele na Steam. Então a solução é piratear, então? A solução é... Alugar o Brasil. É alugar o Brasil. É, mas é um tema foda mesmo, cara. Não é querer dizer, mas eu não tenho opinião formada ainda sobre a pirataria. Porque, vou ser bem sincero, cara. A pirataria é péssimo, cara. Péssimo. Quando não me convém. Quando me convém, aí eu relevo, cara. Aí eu aceito. E é difícil, cara. É um tema muito complicado. Não por ser Brasil. Mas porque a gente é sem vergonha mesmo. Profundo isso. Não, mas a prova disso é que nego pirateia jogo que tá aí por 50 centavos, dois pila, né, cara? Então é... Tem gente baixando o jogo do Steam de graça no Pirate Bay. É, baixando o jogo do Steam. Jogo pra celular, jogo que tu vai pagar 99 centavos. Os caras baixando o APK ali, instalando por conta. Tem também situações em que eu compro o jogo mais pra poder incentivar. Bons exemplos são que eu comprei o Thorin, que é um jogo brasileiro feito com a Lei Ruanê. É um jogo pra PC muito lindo. Um jogo brasileiro muito bom. Eu comprei Chroma Squad, que é um jogo estilo o Fire Emblem também. Mas é com matemática Tokusatsu, onde tu cria teus próprios personagens do Power Ranger. Cara, eu quero pegar esse jogo aí, cara. E eu comprei também, e eu acho que muitos de vocês também compraram, porque eu me lembro do dia. Aquele jogo que lançou no 3DS, que o cara vendeu por alguns centavos. É Got to Run. Isso, Got to Run. Porque ele tinha uma proposta muito boa por trás, e ele tava vendendo o jogo ali. E eu não vou lembrar agora, vocês vão ter que me ajudar. Por que ele baixou o preço daquela porra? A história foi por causa do lance do Iwata. A proposta do jogo já era ter sido lançado como um jogo grátis. Só que por uma limitação ali, ou por uma falta de acordo com a Nintendo, ele foi lançado por um valor pequeno, acho que era um i99. E aí, com a notícia do falecimento do Iwata, ele, em reconhecimento a tudo que a Nintendo, entre aspas, tinha feito por ele como jogador, que ele aprendeu a jogar videogame com Zelda, com Mario, Metroid e afins, ele resolveu fazer essa promoção, esperando que as pessoas aceitassem o jogo ali e tivessem uma experiência boa. E além disso, toda verba que ele arrecadasse com aquela promoção, ele ia doar para o Instituto de Pesquisa do Câncer. Como alguns sabem, alguns não, o Iwata faleceu devido a um câncer mesmo que tomou conta. Então, foi uma forma dele agradecer e tentar fazer alguma coisa pelo futuro. Ele se botou numa posição bem humilde, de enquanto desenvolvedor, ele queria fazer um jogo para alegrar o pessoal, assim como outros jogos já tinham alegrado ele. Eu achei bem bacana a postura do cara nesse caso. Exatamente, e aí está o caso. Eu comprei o jogo, não joguei, mas comprei para ajudar o cara. Mas era mais fácil ter doado naquelas caixinhas do McDonald's, não é? Não, mas daí eu não ganho nada. Você acha que quer ganhar alguma coisa? É mais fácil não comer o McDonald's, né? Que eu acho que daí dá menos câncer e tal. Não sei. É, ajuda um pouco. Cara, tem que cuidar com essa porra desse McDonald's, cara. Terminando aqui o podcast, eu vou lá. Tá, então tá bom. É, não, traz uma coca para mim aí. Metei uma história ali que eu ia juntar com aquela do Nan, pelo fato de ser do Donkey Kong também, que na mesma locadora da velhinha que eu sacaneei da outra vez, um dia eu estava lá e de repente a moça, a moça, a senhora, né, chegou para mim. Ah, olha só, acabou de chegar aqui. Era Donkey Kong Country 2. Pô, já tinha jogado um, né, cara? Pirava no jogo. E aí eu falei, ah, não, legal, mas... Aí eu vi que era o pirata, né? Era o jogo pirata, já que a gente está falando em pirataria também. Eu falei, não, mas o pirata é ruim, porque daí não salva ela. Ah, não, esse daqui salva. Eu falei, ah, está brincando. Mais o quê? É, esse daqui agora está vindo que salva. Eu falei, ah, não, eu vou levar. Aí peguei, aluguei, fui para casa, joguei, mas joguei aquele jogo. Aí cheguei no dia seguinte para devolver. Falei, pô, eu queria até ficar jogando. Eles, não, tu não quer comprar esse jogo aqui então? Aí eu, como assim? Não, o jogo chegou ontem. Tu viu, eu tirei da caixa, tu foi o primeiro que alugou. O jogo está novo, eu faço pelo preço que eu paguei lá no meu fornecedor. Acho que era 50 pila na época. Mas eu achei muita zoeira e liguei para o meu personal muambeiro da época. O cara, não, eu tenho, recebi aqui essa semana. Ah, fechou, segura para mim que eu estou indo aí. Peguei minha bicicleta. Cara, eu acho que eu andei uns 10, 15 quilômetros só para ir até o lugar. Peguei o Donkey Kong e levei para casa. Eu passei lá na locadora, ainda conversei com o pessoal ali mais um tempinho. Paguei até um pouquinho mais caro, mas os caras pelo menos tinham a fita depois lá na locadora. Acho que foi uma forma de eu me redimir, de ter sacaneado eles naquela vez, os Star Wars lá. Então, sei lá, é uma história que me marcou bastante. Primeiro que alugou o jogo e era uma fita pirata que salvava. Então, porra, era a pirataria tomando outro rumo do negócio. Estão sempre melhorando, né, cara? Cara, eu tenho duas observações para fazer. Primeiro que Donkey Kong Country 2 é o melhor da série indiscutivelmente, na minha opinião. E outra coisa, só para fechar as minhas histórias com locadoras, é só uma pergunta que eu vou deixar aí no ar para a galera comentar. E se o pessoal aqui do podcast também quiser comentar. E os cartuchos que vinham com 6 jogos, cara? Nossa. Pegava esses cartuchos que vinham com 6 jogos. Meu Deus, me divertia, cara. Era tanto jogo que eu nem sabia o que jogar. Aqueles que tu ia ver, eles vinham, né? Mil jogos, 900 jogos. Pessoal, porra, que massa. Aí na primeira tela tinha Mega Man, Tartaruga Ninja, Super Mario. Aí na segunda tela tinha Mega Man, Tartaruga Ninja, Super Mario. Na terceira tela tinha Mega Man, Tartaruga Ninja. Só que, tipo, um começava na fase 4, o outro tinha Vida Infinita, o outro começava na fase 2. Tinha uns 10 jogos, assim, no máximo, no cartucho, né? Eu lembro mais nessa época do Nintendinho, cara. Nintendinho tinha muito disso, né? Pegava uma fita ali, do Atari também, mas o Nintendinho pra mim foi o que mais marcou. Puta que pariu. Tinha com chavinha, né? Tinha, tinha com chavinha. Cabe seletora do jogo, né? Bons tempos, quem nunca soprou um cartucho aí não sabe o que é ser gamer. Vou falar pra vocês que eu nunca consegui zerar. Na verdade, nunca joguei de verdade nenhum jogo da série Donkey Kong que não tenha sido Donkey Kong 64. Pera aí. Tá, nois. Acabou o nosso cast, cara. Vamos lá, galera. Vamos se despedir depois dessa declaração, cara. Não pode. Ó, vou contar uma história até que eu comprei pro meu 3DS o Donkey Kong Country, o novo Donkey Kong Country lá. Como que é o nome? É Donkey Kong Country... Returns. Pro 3DS. Eu joguei, eu acho que o primeiro mundo e eu dei o jogo pro Vision. Porque eu não, eu não, sabe? Não... O jogo era muito difícil. Hello darkness, my old friend. Não consegui jogar. Eu sou o único aqui que odeia Donkey Kong 64? Acho que sim. Acho que sim, tá? Ah, tá. Então tá. Cara, eu detesto esse jogo. Só queria deixar meu protesto. O jogo é chato. O teste que não tem o não odiando alguma coisa é... Cara, o jogo é muito bom, cara. Não é tão bom assim também, né? Caralho, Vizio. O jogo é excelente. Cara, eu não gosto. Eu amo o Banjo. Banjo, Caso eu sou fanático. Donkey Kong 64 é uma obra de arte, né? Tá louco, cara? O jogo é... Cara, eu acho que o jogo... Pra época dele, cara. Não, sim. Não me entenda mal. Eu acho ele impecável no que ele se dispõe a fazer. Mas eu acho que ele não tem o principal que todos os outros Donkey Kong têm, que é diversão. Eu acho ele um jogo chato, repetitivo e intuativo. Ah, cara. Conheço pessoas que gostam de Donkey Kong 64 mil vezes mais que você, cara. Eu entendo. Eu entendo quando você diz que ama o jogo. Não acho que você tá errado, não. É só uma outra visão. E essa foi a polêmica do Nan do dia. Aquela velha frase que eu digo, cara. Tu tem todo o direito de discordar de mim porque todo mundo tem o direito de estar errado. Vamos finalizar o nosso podcast aqui, galera. Foi muito bacana a nossa conversa sobre as locadoras. Bastante histórias engraçadas aí. Teve algumas bem cômicas. Eu quero dizer aí pro pessoal de São Paulo que emprestou algo pro Nan que ele tá a ponto de se mudar. Ele já me falou em off aí que ele vai se mudar, então. Se você emprestou algo, dá uma passadinha lá. Propriedade de Nat Flanders. Aliás, eu vou cobrar publicamente pros nossos ouvintes do podcast. O Visio prometeu me emprestar o Star Fox 3D dele, acho que faz uns 10 meses. Depois dessa história de hoje, eu que não compro uma. Não, mas eu quero que alguém venha aqui e me convença de que eu possa emprestar o meu Star Fox pro Nan. Que ele não tenha uma passagem comprada, que ele não tá se mudando. Tá louco, cara. Eu desisti? Eu desisti? Eu vou até desembrulhar aqui. Aqueles alvará da polícia, aqueles mandados que tu não pode sair da cidade. Só pra finalizar aqui, tem uma pergunta de um leitor. Eu vou ler aqui ao vivo. Mentira, cara. Ninguém fez pergunta nenhuma. Porra, galera, manda a pergunta que a gente responde, cara. Tem uma pergunta de um leitor querendo saber quando é que o Nan vai se mudar. Se dá tempo dele pegar o Will que ele emprestou. Teve realmente um ouvinte nosso que fez um post muito bacana, discordando basicamente de tudo que a gente falou no último podcast. Quero dizer pra ele que a gente realmente aprecia o fato dele ter dado a opinião dele e é isso que a gente quer. A gente quer sempre melhorar. Então, se ele quiser ouvir de novo esse podcast e fazer mais um post pra gente poder entender o que a gente falou de errado, vai ser bom pra gente, sim. Teve um leitor também, cara, que fez uma pergunta pro dono do blog, que é o DK. Faz já uns dois meses que ele mandou pro dono do blog. Se o DK tinha algum código de jogo pra passar pra ele. Porque, já que nós somos Nintendo... Eu vou postar o print dessa conversa no Facebook pra vocês darem uma olhada. Vizio, rapidinho, fazer uma correção ali no Lex. Na verdade, não foram dois. Não foi um ouvinte só que fez umas considerações lá. Foram dois, tá? Que discordou de alguns pontos de vista ali do Vizio em relação ao jogo ser arte ou não e tal. Teve uma discussão bem bacana. Então, quero mandar um abraço pro parceiro aí, o Gladson. Filho de Glad, o cara com o nome de goleiro, né, cara? E, porra, Gladson é o nome de goleiro, né, cara? Imagina, final da Copa América. Lá vai Messi agora na batida do pênalti. Pé esquerdo na bola, partiu no canto esquerdo. Gladson, sensacional. É o nome de goleiro, cara. É verdade, cara. Pra atacante não dá. Ou dá. Ou dá pra atacante. Não sei. Bom, aí a gente tem que perguntar pra ele. A galera tem que comentar mais lá, como a gente vai responder, a gente vai dar atenção pra vocês. Qualquer comentário é no blog, no Facebook, a gente responde. Se não na hora, assim, que a gente tem um tempinho, a gente responde. Mas deixar vocês sem resposta, a gente não deixa, né? Só agradecer o pessoal da paciência de ter ouvido tanta besteira hoje, principalmente do Fernando, que é o nosso comediante número um. Isso é uma coisa que eu aprendi. O cara, quanto mais vai ficando velho, mais ele faz piada, cara. Ele definitivamente é um cara que você não pode levar muito ação. O cara, meu, tá me queimando ele. Mas é mais pura verdade, cara. Divulguem aí pro pessoal, pros seus amigos, esse podcast e pode sugerir temas pra gente novamente, que vocês gostariam que a gente debatesse, que vocês querem ouvir, qual tema, qual jogo, alguma coisa relacionada a isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e um abraço. Quer falar alguma coisa? Eu vou recomendar a tua última experiência com o Lex no Malocador. Foi algo muito prazeroso. Bem deliciosa. Só uma adenda aí. Se o Felipe tiver a mesma mania do Nan, só quero avisar o pessoal de Caxias do Sul que emprestou algo pro Felipe, que ele tá se mudando esse sem-vergonha. Ele não avisou ninguém, mas agora que ele tem um plano aí em mente, aí vocês tomem cuidado. Você tem até o dia 8 de me procurar, tá? Detalhe, se vocês vão achar minha casa ou não, aí o problema já não é mais meu. Tá bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso podcast. Ficamos por aqui. Na próxima quinzena abordaremos um novo tema. Deixem aí no comentário se vocês têm algum tema pra propor, pra abordarmos aqui. Mandar um abraço pra galera que não pôde participar do podcast. O DK, o Lucas Ron, o Matheus. Até houve aí a intenção, mas infelizmente eles não puderam participar. Fazem parte da equipe e vão estar sempre junto com a gente aqui, ajudando no trabalho do blog, fazendo acontecer. O nosso amigo Fernando ficou devendo aí a galopeira. Fica pra semana que vem. Um abraço. Nosso podcast fica por aqui e até mais. Tchau, tchau.